Fala pessoal, eu sou a Micaela e hoje eu tô trazendo para vocês como mudar a senha e ou o e-mail aí do Transformice Transformais, como vocês conhecerem, tá ok? Você vai no site da ateliê 801.com, que eu deixarei o link aí na descrição do vídeo, tá ok? Deixa eu colocar aqui em português. Pronto. Aqui você vai colocar o apelido, tá, no seu, no caso, seu nick aí e senha, para você fazer login. Pronto, tá conectado, você vem aqui, vai clicar minha conta e pronto. Aqui eu já tô com o meu e-mail, desculpa, aqui eu tô com o meu e-mail. É, aqui tem para você mudar o e-mail, tá, se não tiver para você mudar o e-mail, é, aqui vai estar para você adicionar o e-mail, tá ok? Aqui tem mudar o password, que é a senha. No caso, você vai clicar, é, por favor digite o código de validação, aqui você vai no hotmail, pronto. Aguarda carregar, carregou, pronto. Aqui é o código que eles mandam, que é esse daqui. Você vai colocar o código aqui e vai colocar validar e aqui você vai colocar o novo e-mail, o e-mail que você quiser aí, entendeu? Pronto. Aqui a mesma coisa com o Password, só que como você já validou aqui no e-mail, com, aqui no caso, o código que eles mandaram, então você não vai precisar fazer o que eu fiz aqui com o e-mail, você só vai digitar aqui uma nova senha e pronto. Aqui você vai digitar a mesma senha e pronto, e vai clicar em validar, tá? Após isso já vai tá tudo certo. Então, pessoal, tutorial muito simples, tá? Não tem o que, muito o que se fazer aqui, porque é uma coisa muito básica, que você pode estar fazendo. Pra você validar, você tem que tá com o e-mail aberto, se não tiver aberto, é só abrir. É, e no caso aqui, ele vai te mandar um código, você vai confirmar aqui o código, você vai poder estar mudando aí o seu e-mail e a sua senha, ó, o seu Password aí, tá ok? Então, pessoal, o tutorial é muito simples, tá? É, não tem muito o que quebrar a cabeça aqui. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E até mais!